Música Lei Orçamentária Anual de 2018 é discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa. Música Gestores públicos devem definir limites territoriais para evitar atos de improbidade administrativa junto ao Tribunal de Contas. O julgamento do processo de subconcessão da GESPIS é repercutido pelos deputados durante sessão plenária. E ainda nesta edição, queda de temperatura na capital em pleno BR-Obró surpreende e agrada a Terezinenses. Essas e outras notícias você confere agora no Alep TV, segunda edição. Música Boa noite. Na reunião da Comissão de Estudos Territoriais, o presidente da comissão chamou atenção para a necessidade dos gestores públicos definirem os limites territoriais dos seus municípios para evitar atos de improbidade administrativa junto ao Tribunal de Contas do Estado. A reunião da Comissão de Estudos Territoriais desta quarta-feira contou com a participação do representante do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, auditor externo Nazerine Lima. Ele falou da importância dos municípios regularizarem seus limites para evitar, inclusive, improbidade administrativa. É o caso dos municípios de Geminiano e Francisco Santos, na região de Picos. O prefeito de Geminiano administra três assentamentos e três localidades que pertencem a Francisco Santos. Ele quer resolver logo o impasse, pois sabe dos riscos. Vamos tentar resolver da melhor forma possível para que o nosso povo não seja prejudicado. São três assentamentos que vêm sendo mantidos por Geminiano desde a criação do município, como também três localidades que já eram de Picos e quando o município passou a Geminiano, nós também continuamos sendo administrados por Geminiano. Mesmo com a ausência do representante de Francisco Santos, o prefeito está otimista com o diálogo que já teve com o gestor vizinho. Tanto os três assentamentos como as três localidades querem e exigem que fiquem em Geminiano. A forma como o território é distribuído afeta diretamente a população envolvida. E afetando a população envolvida, consequentemente, a gente tem diferenças que podem vir a surgir no cálculo do FPM, na distribuição dos recursos da educação, da saúde. Então, todas essas questões financeiras, orçamentárias e de aplicação efetiva de recursos nas municipalidades, principalmente ouvindo sempre a necessidade dos munícipes da situação da localidade em litígio, é preocupação sim do Tribunal de Contas. No caso de Geminiano e Francisco Santos, uma equipe técnica da Comissão de Estudos Territoriais já fez uma avaliação no local e detectou a necessidade de um acordo entre os dois municípios. A gente espera que hoje, que eles entrem no acordo justamente para acabar com esse problema, porque Geminiano fica administrando essas comunidades como Oexu, Milhão, Zambrosa e o assentamento Metivir, que são pertencentes ao território de Francisco Santos, mas são administrados pelo município de Geminiano. O presidente da Comissão, o deputado Ismar Marques, alerta da necessidade de acordos entre os municípios para evitarem improbidade administrativa. Aquela história de um município estar gastando recursos em território de outro município. Mas é uma situação de fato que eu acho que esses municípios devem fazer acordo para justificar a despesa que está sendo feita por um no território de outro. Essa discussão está bastante acalorada, está continuando na comissão e nós temos que encontrar uma solução, principalmente porque o Tribunal de Contas também está presente, está representado na comissão e está mostrando para os prefeitos a necessidade de uma solução do problema. O que não pode de maneira nenhuma é o prefeito que está aplicando recursos no município deixar de repente de aplicar aquele dinheiro, porque senão vai haver problema com a educação, com a saúde. A lei orçamentária para 2018 foi discutida em audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa. A estimativa de receita líquida é de quase 8 bilhões de reais e irá priorizar áreas como saúde, educação e segurança. Serão definidas ainda ações para reduzir o déficit da Previdência. A audiência pública foi a primeira etapa do cronograma que foi estabelecido na Comissão de Finanças para discutir a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2018. Faz parte do nosso calendário, a proposta que nós fizemos da Comissão de Finanças de tramitação da Lei Orçamentária Anual. Começamos a discutir como serão realizadas as aplicações para o ano que vem, como serão definidas os recursos que serão destinados para cada órgão, para cada setor do governo no ano que vem. Então esse é o primeiro passo do nosso cronograma. Em seguida nós iremos ainda abrir paz para as emendas parlamentares, nós iremos ter conversa individualizada com todos os poderes, para que ao final nós consigamos trazer aqui para a Comissão um voto para que seja aprovado aqui. E após aprovado na Comissão de Finanças o relatório, ele possa seguir para a plenária para que possa realmente ter força de lei. A audiência teve a participação dos deputados estaduais, representantes dos poderes e entidades representativas, todos de olho no bolo orçamentário do Estado para o próximo ano. O secretário de Estado de Planejamento, Antônio Neto, explanou a peça orçamentária do próximo ano. De acordo com as palavras do secretário, o Estado vive efeito de recuperação que foi nos últimos três anos. Mas ainda são grandes os desafios. De acordo com a proposta elaborada pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento, a estimativa de receita para 2018 é de R$ 12.956.787.305. Com as deduções, a receita corrente líquida vai ficar em torno de R$ 8 bilhões. Apresento os dados, os números, ouve os demais segmentos que têm interesse na Peloa. Abre-se a partir daí um debate entre os parlamentares, que vão apresentar suas emendas, sugestões e propostas, e depois é votado e consolidado e o governador sanciona para 2018. O secretário fala em aumento da receita em setores importantes, como a saúde, educação e segurança. Estamos priorizando a área de saúde, educação, segurança e a área social. Mas uma preocupação é com a Previdência, que de acordo com o secretário, este ano trabalha com um déficit de R$ 1 bilhão. E a gente vai ter que tomar medidas ao longo desse ano, já estamos tomando esse ano de 2017, e ao longo de 2018 temos que tomar uma série de medidas para chegar no final do exercício de 2018, com a situação um pouco déficit, um pouco menor. Dificuldade reconhecida pelo superintendente da Previdência, Marcos Steiner. A expectativa é que a gente tenha que ter um certo, um bom pedaço do orçamento do Estado em relação às despesas que nós vamos ter ano que vem. Haja visto o aumento crescente da folha de nativo pensionista, que em média vem crescendo nos últimos dois, três anos, em torno de R$ 100 a R$ 120 milhões. Virando um ano, ela cresce esses aspectos por ano. E por isso a gente vai ter uma discussão interessante, porque um dos pesos bem grandes em cima da questão salamentária é a questão previdenciária. Ela tem aí, ela mexe realmente com essa estrutura da Previdência. E veja no próximo bloco o julgamento do processo de subconcessão da GESPIS é repercutido pelos deputados durante sessão plenária. Música 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 Legenda Adriana Zanotto A Assembleia Legislativa realizou sessão solene para comemorar o Dia Estadual das Filhas de Jó Internacional do Piauí. A nobre missão da entidade de ajudar aos mais necessitados através de ações sociais e educacionais foi destacada durante a homenagem. No Piauí, o grupo Filhas de Jó Internacional existe há 15 anos. São familiares de maçons ou mulheres apadrinhadas por membros da maçonaria. Uma ordem estritamente feminina e a única organização ligada à maçonaria que trabalha com modulação de caráter, aperfeiçoamento de caráter e educação feminina. O grupo desenvolve ações sociais. Ajudar o próximo é um dos principais valores da organização. A nossa ordem prega que pelo menos uma vez a cada semestre a gente faça uma filantropia. É uma ordem filantrópica, então todo Betel se reúne pelo menos uma vez para fazer uma ação social, seja ela visitar creches, visitar e dar assistência a idosos. Então esse é o nosso objetivo. O envolvimento das integrantes com a ordem é grande e representa satisfação pessoal. É uma escolha gratificante, é surreal porque é uma ordem linda. Quem conhece se apaixona. Eu sou apaixonada, tenho certeza que as meninas também. A gente aprende muito, muito mesmo. Cresce dentro da ordem, não só dentro da ordem, mas como mulher também. É uma escolha surreal. Quem escolhe só tende a crescer. É uma coisa maravilhosa. Em alusão ao dia estadual das filhas de Jó, celebrado em 18 de outubro, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene, recebida como oportunidade de divulgação do trabalho do segmento. Muita gente tem um pensamento muito fechado em relação à ordem, por dados históricos. Sim, e nesse momento a gente pode apresentar, abrir o espaço, mostrar o que nós realmente somos. Morde filantrópica, que ajuda muito, assim, tanto a gente, as meninas, todo mundo. Líderes da instituição filantrópica destacam a relevância do papel assumido pelas filhas de Jó. O trabalho das filhas de Jó é um trabalho onde a maçonaria ajuda essas meninas a se aperfeiçoarem. Então, a gente procura fazer a liderança, preparar ela quanto aos valores morais. Essas virtudes são aperfeiçoadas e ela leva a sociedade a exemplos de filantropia, onde elas procuram ajudar o próximo. A sessão solene foi proposta pelo deputado José Hamilton do Partido Trabalhista Brasileiro. Ausente, o parlamentar foi representado pela deputada Lizier Coelho, também do PTB. Mostrar para a sociedade que existe uma ordem filantrópica fraternal que trabalha o desenvolvimento moral e espiritual das pessoas. E principalmente das mulheres, hoje, que pegam a faixa de jovens de 10 a 20 anos. É o que nós estamos precisando hoje para a nossa sociedade, para o nosso mundo, que são pessoas que fazem esse trabalho de forma, com amor, de doação, e que com certeza são pessoas que querem transformar o mundo. O projeto de autoria do deputado Francis Lopes, que visa reduzir casos de violência contra professores e servidores de escolas estaduais, foi apresentado na sessão plenária de hoje. O julgamento do processo de subconcessão da GESPISA também foi repercutido pelos deputados. Foi aprovado pelo plenário o projeto de resolução do presidente Temístocles Filho, que institui a medalha do mérito legislativo dos 300 anos da cidade de Oeiras. O primeiro, da deputada Flora Isabel, do PT, concede a medalha do mérito legislativo ao professor e jurista Renê Ariel Dotti. O segundo, apresentado pelo deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas, concede título de cidadania piauiense ao juiz de direito Dioclésio Souza da Silva. O deputado Georgiano Neto, do PSD, requisitou a Eletrobras o reestabelecimento da distribuição de energia elétrica no município de Pio IX. Rubem Martins, do PSDB, anunciou presença no Tribunal de Contas do Estado para acompanhar o julgamento do processo de subconcessão da GESPISA. Mar de Menezes, do PSDB, criticou na tribuna a proposta de orçamento apresentada pelo governo. O parlamentar considerou a proposta assistencialista e publicitária, por destinar mais recursos para áreas como a comunicação e a assistência social em detrimento de outras, como o desenvolvimento rural e a segurança pública. Francis Lopes, do PRP, destacou a realização de sessão solene no dia 9 de novembro em homenagem à Igreja Evangélica Nova Vida, que completa 15 anos. O parlamentar mencionou também projeto que pretende reduzir os casos de violência contra professores e servidores de escolas estaduais. Durante as nossas andanças nas escolas, principalmente nas estaduais, a gente pôde constatar que há uma ameaça muito grande, uma violência muito grande aos profissionais da área de ensino estadual aqui no estado do Piauí. A gente, pensando em fazer algo nesse sentido, apresentamos aqui um projeto de lei que institui a prevenção da violência contra esses profissionais. Isso não vale só para os professores, não. Vale para os funcionários em geral da escola. Robert Rios Magalhães, do PDT, ocupou a tribuna para criticar a falta de investimentos do governo em áreas básicas como a saúde. João Madson Nogueira, do PMDB, confirmou a presença do governador Wellington Dias em solenidades de inaugurações de obras na cidade de Corrente, sexta dia 10. O líder do governo, João de Deus, do PT, convidou os colegas parlamentares para participar do ato de entrega do título de doutor honoris causa ao escritor Salgado Maranhão, na segunda-feira, dia 13 de novembro, no campus da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. Severo Eulálio, do PMDB, presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, chamou a atenção dos deputados para o prazo de apresentação de emendas ao orçamento, que encerra no próximo dia 24. Nós aprovamos já lá atrás, na Comissão de Finanças, um prazo para a tramitação da LOA aqui na casa. Hoje nós tivemos audiência pública e agora abre esse prazo para que os parlamentares possam apresentar suas emendas ao orçamento. O deputado acha que deve tirar o dinheiro de determinada área e colocar em outra, então ele tem que apresentar a emenda para que nós, no final, para que nós possamos analisar e consolidar isso e apresentar o nosso relatório final, ou acatando ou não acatando a emenda que os parlamentares se apresentaram. E veja, a seguir queda de temperatura na capital em pleno BR-Obró surpreende e agrada teresinenses. Legenda Adriana Zanotto Na manhã de hoje, os teresinenses foram surpreendidos com uma situação bem atípica, mas bastante agradável. Céu nublado, chuva rápida e clima mais ameno em pleno BR-Obró. Em alguns bairros de Teresina, a chuva foi mais intensa. Em outros, apenas chuvisco. O fato é que a mudança de clima em pleno BR-Obró a agradou. Ficasse assim era uma maravilha, viu? Muito bom. Até o ar condicionado do carro melhora, você bota ali rapidinho, está frio, mas do jeito que estava, ninguém aguenta. Está bom, né? Melhorou mais o clima para a gente aqui, né? Ficou bem melhor assim, né? A explicação para as chuvas no Piauí é a presença da umidade, que se forma com as frentes que saem do sul do país e chegam até a Bahia, que faz fronteira com o Piauí. Em Teresina, na região aqui, centro-norte, ainda as chuvas não começaram. Mas, no sul do estado, sim, são as primeiras chuvas, elas estão se tornando mais esparsas e a tendência é aumentar. E à medida em que esse regime de chuvas vai se adentrando o sul do estado, ele vai subindo e chegando até nós aqui em Teresina, tá? Então, essa condição de chuvas hoje, por esse tempo nublado ontem aqui em Teresina, foi devido à frente que está chegando no sul do estado. O bloqueio foi rompido, no sul do estado não, no sul do país, aliás. Mas ela chega à frente, ela pode chegar até o estado da Bahia. Chegando no estado da Bahia, traz nuvens para o sul do estado. E essas nuvens, essa umidade que chega conjugada com o calor daqui de Teresina, foi o que deixou ontem o dia nublado, com chuviscos em algumas regiões, a chuvinha isolada em algumas localidades próximas a Teresina ou alguns bairros isolados. Já os ventos frios, principalmente durante a noite, são causados pela pressão. Ventos, ele vem ou após a passagem de uma frente fria, ou às vezes com o contraste de temperatura, que é o nosso caso, tá? Depois de um dia quente, como foi o caso de ontem, ou de quase todos os dias aqui, esse vento, aliás, esse ar aquecido aqui na superfície, e o ar quente, ele tende mesmo naturalmente a subir. Quando ele sobe, que encontra um nível mais alto da atmosfera, que foi o caso de ontem, essas nuvens lá estão bem mais frias. Então, esses dois ar que se encontram, as duas camadas de ar que se encontram, a fria e a unha quente, faz com que os padrões de vento mudem e formem algum ventinho. Dependendo da intensidade, do contraste de temperatura, esses ventos serão maiores. Agora, nove horas e trinta minutos, e o tempo continua nublado, para a alegria de quem circula pelo centro de Teresina. E mesmo sem previsões favoráveis de chuvas para o mês de novembro, qualquer mudança de clima é bem-vinda. Bom, né? É uma coisa rara aqui para a gente, mas é bom demais. A gente chega e fica feliz. Acorda um pouquinho melhor, né? Está mais confortável, sai de casa, bem melhor. Sabe por que isso? Absurdamente quente. É tudo o que nós queremos, né? Uma chuvinha no início de novembro. Um estudo realizado pela Ambev e a consultoria Falcone aponta que o Piauí é o estado que mais oferece riscos aos motociclistas. O índice de óbitos no trânsito do estado é quase o dobro da média nacional. 83% dos acidentados que dão entrada no hospital de urgência de Teresina são vítimas de acidentes que envolvem motocicletas. A pesquisa baseada em dados de 2015 mostrou que 68% das 1.178 mortes por acidentes de trânsito no Biauí estão relacionadas a motociclistas. Além disso, o índice de mortes no estado é o segundo pior do país. A cada 100 mil habitantes, 36,8% morrem em acidentes de trânsito, o que representa quase o dobro da média nacional. Entre as capitais, Teresina está na sexta posição, com 436 óbitos em 2015. O retrato desses índices é facilmente constatado aqui no Hospital de Urgência de Teresina. De acordo com a direção do hospital, a maioria dos acidentados que chegam aqui é composta por motociclistas. Segundo o diretor técnico do hospital, 83% dos acidentados no trânsito que procuram atendimento são motociclistas. Metade deles é submetida a cirurgias e a maioria das vítimas tem entre 20 e 40 anos de idade. São dados preocupantes e que a gente não vê redução do número de casos. Pelo contrário, é um aumento progressivo. Seu Antônio entrou recentemente para as estatísticas. Na última sexta-feira, o motociclista foi vítima de um acidente de trânsito, quando colidiu com outra motocicleta. O resultado foram escoriações no rosto. O estrago só não foi maior porque ele estava de capacete. Eu vinha no trânsito, vinha da Santa Maria para o São Joaquim, quando o cara invadia o preferencial, aí colidimos de frente a frente um com o outro. Onde veio bater o capacete, um com o outro, terminou amassando aqui. Chegou até perfurado o nariz para o céu da boca. E aí fraturou na mandíbula ainda. Como é que o senhor avalia essa questão do trânsito aqui na nossa capital para o senhor como motociclista? Rapaz, é muito perigoso, muito arriscado, muito risco. Ainda de acordo com o diretor técnico do HUT, boa parte das mortes de motociclistas acontece por imprudência dos condutores, o que não é difícil de constatar pelas ruas da capital, onde muitos pilotam sem um capacete. Mas, segundo ele, a combinação álcool e direção ainda é a maior causadora de acidentes, correspondendo a 90% dos casos. Não é à toa que dos dados, dos 83% envolvidos em um acidente de moto, mais de 90% tem ingestão de bebida alcoólica associada. E detalhe, a população mais acometida pelo acidente motociclístico é a população justamente economicamente ativa, entre 20 e 40 anos de idade. São dados preocupantes, que nos refletem que os problemas sociais de prevenção ainda deixam muito a desejar. O preço do combustível voltou a subir e o aumento do diesel pode afetar diretamente o custo operacional do transporte público da capital. O anúncio feito pela Petrobras na última segunda-feira mostrou que haverá um aumento de 2,3% no valor da gasolina. Mas o diesel também não ficou de fora. O combustível sofrerá um reajuste de 1,9% nas refinarias, o que, segundo a Petrobras, ocorre principalmente devido ao aumento da cotação do petróleo no mercado internacional. Este anúncio deve impactar diretamente no custo operacional do transporte público em Teresina, o que, segundo representantes do CETUT, é preocupante. De acordo com a assessora técnica do órgão, só este ano o diesel já sofreu aumento de 6%, e o combustível representa 25% do custo total da tarifa do transporte público. Qualquer variação que tem nesse preço, ele tem um impacto de imediato muito forte, muito pesado. E isso nos preocupa porque, ao longo dos anos, o diesel tem subido muito mais do que a própria gasolina. Só que o aumento do preço do diesel, ele impacta em todos os outros itens. Ele impacta no preço de um alimento, no preço de um produto de limpeza, no transporte público. Então, ele atinge e afeta e prejudica uma camada maior da população. E a preocupação nossa é porque a gente não vê nenhum movimento de inversão dessa situação e de modificação dessa política de atualização do preço do diesel nas proporções que estão ocorrendo. Diante desse aumento, a possibilidade do reajuste no valor da passagem não está descartada. Tem uma prática que é todo mês de dezembro, a gente apresenta uma planilha, um levantamento de custos do sistema de transporte ao poder público. Cabe a ele decidir se ele vai repassar todo aquele aumento que houve para a tarifa pública ou se ele vai apresentar alguma forma de subsídio ou não. Mas isso é um padrão já há anos, que é de apresentação no mês de dezembro, todas as variações que ocorreram ao longo do ano. E o Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você e de casa, uma ótima noite e até amanhã.